E eu vou indicar essa pessoa hoje porque uma pessoa que do início eu quis conhecer, mas que ao decorrer do tempo foi me mostrando outra pessoa, não é a minha primeira opção de voto, mas eu sei que se eu não indicar ela, ela só tem o meu voto aqui na casa. E como eu quero que ela vá ao paredão, pelo que eu ouvi dela sobre Ana Clara, sobre Papito e sobre Paula, que eu não gosto e são meus aliados, então ela não oferece risco só a mim, oferece risco a família e a Paula também, que são pessoas que eu gosto aqui na casa. E assim, lá fora, quando as pessoas fazem coisas ruins comigo, eu simplesmente esqueço essas pessoas e sigo a minha vida. Mas aqui dentro a gente tem que fazer isso, né? Tem que mandar alguém pra fora da nossa vida. E quando a gente sai, gente, é como se a gente tivesse morrido. Porque aquelas pessoas ficam falando bem de você e você fica olhando e você fica chorando e você fica emocionada. E isso foi muito legal ver o Breno falando, a Glência é tão boazinha. Eu ouvi, eu chorei quando você falou isso. E eu me emocionei vendo o Papito chorando. E eu acredito no seguinte, a gente tem que conseguir lidar com a diferença do outro. Eu sei que o Papito é uma pessoa chata, ele arrasta chinelo, ele funga o nariz, ele bate a porta, mas é uma pessoa do bem. É uma pessoa que vocês não sabem, mas ele vive chorando lá na academia. Porque vocês fazem coisas com ele que é muito difícil mesmo suportar, entendeu? Então, por isso, hoje meu voto é na Patrícia. Ok. Patrícia, então, é a indicação da Gleice. E a gente continua a formação do Paredão no domingo. Boa noite, PBB18. Vocês têm muito o que conversar, eu acho. Tchau. Eu não vou ficar na minha porque eu não vou querer pagar de uma coisa que eu não vim. Eu não vou ficar sozinha, entendeu? Vamos lá, você vai ficar sozinha, meu bovinha. Eu não cavo mal pra ninguém. Você planejou meu Paredão. Eu não cavo mal pra ninguém, não planejei. Planejou. Não, você tinha outra pessoa que só. Eu vou livrar quantas pessoas eu quiser, sempre, das pessoas que eu gosto. Ah, ó, tô bem aí pra você. Vem soltar piada pra mim, acha que o que você voltou. Você que fica soltando piada pras pessoas, seu Pátio. Vem, eu não quis. Ah, pelo amor de Deus. Só aceita que você tá no Paredão e vai me passar pelo que eu passei. Eu passei, meu bovinha. Eu passei, meu bovinha, porque eu sou minha pra passar. Passe, ah, pate no peito e faz isso. Se o Brasil quiser eu vou passar. Não seja falso. Se o Brasil quiser eu vou passar. Pode deixar eu falar? Você falou o quê? Só não mente. Você não falou da Ana Clara. Você não falou da Ana Clara, eu corrigi. Você falou do Papito. Mas quando eu falo do Papito, eu falo da família. Eu tenho certeza que ela é como filha, se sente atingida. Ela se sente que eu ouvi ela falando pro Papito. São duas pessoas diferentes. Não, não só. Eles são uma família. Eles são uma família. Ela não. Só não mente, por favor. Não, não tô mentindo. Ou seja, tem 70 câmeras aqui. Você falou do Papito. O público também. Eu corrigi. E o que eu falei dele? Você falou. Repete o que eu falei dele? Você falou que ele era seu puxa-saco porque você era líder. Pronto, pronto. E falei que eu falei. Isso é o quê? É puxa-saco porque ele era líder. Eu não falei dela. Puxa-saco, Paty. Não falei dela. Eu falei que ele teve algumas atitudes comigo quando eu era líder. E não teve outras depois que eu deixei de ser. E digo até na cara dele. Paty, e outra coisa. Você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Não, você vai me dizer que você tá falando mal dela, cara. Mentira a minha cara. Eu me corrigi na hora que eu fui votar. Eu corrigi. Ela corrigiu. Eu corrigi. Ela corrigiu. As pessoas viram. Meu amor, eu lhe digo frio pouco de coração. Deixa eu te falar. Quando ele tava ali, ele me abraçava, ele me beijava. E eu senti a distância dele depois que eu deixei. E não falei isso. Não foi pra você não. Falei pro Brasil. Porque aqui dentro tem 70 câmeras. Tá, ok. Eu não minto. Sim, se sua atitude é correta ou não, ok. Você falou, mas... Eu me senti mal por isso. Eu me senti mal por isso. Agora, dessa pessoa... Eu sei que você vai falar. Eu vou falar minha alma. Eu não falei mal dela. Eu sei. Eu sei. Entendeu? Outra coisa. A Paula, eu já senti dela. Eu já falei na cara dela. Que acha ela insensível? Porque você é falsa. Não disse não na sua cara. Porque eu sou falsa. Sabe por que você é falsa? Porque eu sou falsa. Quando eu saí, aí a Paula ficou. Aí você lá no quarto do líder, você falou o quê? Agora vai ser a ferro e fogo com a Paula. Vai ser a ferro e fogo com a Paula. Vai ser a ferro e fogo com a Paula. E vai, sabe por quê? Não, deixa eu falar. Não, que... A Paula, você fez nada. Ela nunca falou nada de ti, garoto. Garoto do cacete. Eu não me chamo de garoto e você me respeite. Eu nunca falei do cacete. Eu também não frazei as mulheres. É uma guerra sua comigo. Não, não é minha por você. É nossas personalidades que não batem. Entendeu? Não, não. Eu nunca falei de você. Eu faço. Eu faço. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Aí você falou o quê? Você falou. Paula, agora vai ser ferro e fogo. Aí depois... Não. Aí depois, você entrou no quarto aí. Paula, troca de brinco comigo. Não sei o quê. Eu fiquei irritada porque ele é minha amiga. Entendeu? Então, o problema... Eu tô dentro de uma casa, minha filha. Se você não me chamar do cacete. Ah, 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 ah. Se você não me chamar do cacete. Me chamar do cacete. Uhul. O problema é seu. O Brasil tá vendo que eu sou mentirosa. Uhul. Mentirosa. Eu vi, gente. É, mentirosa. Pensa que voltou. Vem mentir na minha cara, mas não mentir mesmo. Dissimulada. Dissimulada.